Já é o dia seguinte, estamos indo para o colégio, né Violeta, né mamãe, mamãe arrumou o cabelo, olha que linda, eu mesma, fez um bêbio, sou até cabeleireira, olha ali, linda, vamos lá, vamos levar a Violeta e o Hector no colégio, depois vamos para a Horizontina trabalhar, já estamos aqui na balsa, como falei antes, estamos indo para a Horizontina, a bazinha vai trabalhar lá, fazer os grupos dela, eu vou de volta, é coleção, está se maquiando como se precisasse, como sempre, ela é linda, não precisa se maquiar, hoje disseram que ela tinha 35 anos e eu nem perguntei a idade que eles achavam que eu tinha, porque senão eu ia me deprimir, chegamos aqui em Horizontina, olha que linda que a minha mulher está, está muito linda, e aqui é o ponto que a gente sempre vem, que é uma padaria Zelândia, eu já comi autos cheese aí, e vamos dar uma descansada e bater um papo aqui, depois a Bárbara vai lá para as constelações, olha o que a minha esposa comprou para mim, um Lolo, gente, isso eu não como há um tempão, também um chiclete, olha ali, conseguiu abrir, amor? de melão, e para você, faz sorteio, melão, obrigado, meu amor, vamos lá então, estamos voltando de Horizontina, trabalho concluído, olha o que que meu amor comprou para a gente, olha, adivinha, que maravilha, eu amo esse sorvete, eu aprendi a gostar, eu estou muito feliz, vamos para casa, dá oi, faz oi, a Bárbara foi para São Miguel, eu estou aqui, peinando, fritar o bife agora, eu já pendurei as horas, dei banho nela de manhã cedo, fazendo duas lasanhas, estou trocando as camas do quarto, eu vou mostrar ali para vocês, olha a bagunça aqui, já tirei uma cama, trouxe o colchão, tem uma maca aqui da Violeta, mas a outra cama que estava aqui conosco, eu sou muito pesado, e ela afundou, a cama afundou, daí eu estou trocando aqui, não sumiu não, coração, o papai está trocando, não sumiu, o pai vai trocar, vai botar outra cama, essa aqui, o pai vai botar essa cama aqui, entendeu? Entendeu? Tá, vamos lá que o pai, vamos lá que o pai vai fritar os bifes, podem achar uma maluquice, mas eu, eu não frito bife há sete anos, eu fico enxabado, ela é muito, prendadinha, ela não deixa fazer a coisa, mas ela não deixa uma frigideira, que ela, é difícil aqui de controlar, mas eu, aos poucos eu consigo, ela está acompanhando aqui, as coisas erradas do papai, né? Hein, corecião? Cuida para não até a cabeça, deixa eu terminar o bife aqui, Olha aí, bifinho bem fritinho, mas olha a cagada que eu fiz, no fogão, sujei todo o fogão da minha esposa, a patroa vai ficar indignada, olha aí, eu vou ter que limpar tudo, só estou filmando para ela rir depois, vamos lá, vamos ver a lasanha, vamos ver a lasanha ali, e ainda vai longe, luz, vai longe ainda, tentar fazer a, tentar fazer a Violeta comer o bife, vamos ver, aí galera, pronto o almoço, uma lasanhazinha para mim, uma lasanhazinha para o Hector, a Violeta comeu uma parte da carne, agora vai comer o resto, eu vou chamar lá o meu enteado, que não acordou ainda, e eu vou parar de filmar, porque ele não quer ser filmado, então para não dar problema, eu não o filmo, mas depois eu volto aí, vamos brincar Violeta, pula, bem alto, olha aqui, dá um tchauzinho, pula bem alto, opa, que doida, pula, 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 vixe, pula, pula, vixe, caiu, caiu, pula, pula, que doida, Tá tchau aqui Tchau Manda beijo A cozinha chegou E trouxe um presente pra Violeta Olha que legal, né Violeta Que legal esse presente Você gostou do presente? Olha pro pai e fala, gostou? Isso Muito legal, gente Foi sim Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo